Música 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 Bom tempo no Roland Buneiko vamos vir no V 그녀iko O venue forte eu já peço sinistro onde vão fazer o gol O alto vai ser reencarado um milhão na voz é legal É o último modesto é o banco pra morrer na transmissão Antes de rezar o famoso país repito no nosso centro Quem ninguém acha um velho? Vamos subir pra vai Cinco setter. Ponhar um fone é bom Cinco setter, confio setter E se liga que os amagés, que vão te acertar Quanto são mais duro e mistério O que é que se trata da sua roupa, se você tem mal Quanto é bom, quanto é bom Se cun, se coache, se quer, se liga E se liga que os amagés, se você tem mal Oh, 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 oh O povo não vai dirigir, se liga que os amagés, que vão te acertar a sua voz Oh, 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 oh Quanto é bom, quanto é bom Eu tenho que serão, são vocês Eu tenho que serão, são vocês É senhor, é senhor, é senhor, por quê? Porque são de nós Tudo que solta a mão Que que eu sou de nós Obrigado, FG Vamos entrar aqui no camarim do MC Dodô Chegando aqui no camarim do MC Dodô, DJ Doidão Eu parava aí pra representar toda a galera aí da UFMG, de Belo Horizonte, Minas Gerais É nós a todos os manos aí que vieram, que fortaleceram aí, toda a galera aí que fizeram o Corre acontecer aí, certo? É satisfação estar aqui representando aí os MC de Minas, é nós humildemente aí, vamos junto Meu, Mr. Black Vamos entrar na lista aí pra vários jovens aí, essa a expectativa e a sensação é a melhor possível aí de qualquer cantor de funk do MC, sempre o Mono Black tá aí representando também, DJ Doidão, vários manos aí, a galera tudo aí, o funk tá abrindo novas oportunidades e a sensação é a melhor Valeu, vamos junto Não travamos guerra, não, não travamos guerra, não, fase humildade só quer expressar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri